E vamos na sequência do nosso Supercast. Olha o pau de qual lavagem do Halloween Gavon. Ele está chegando do seu sítio em Arkansas, que é terra do presidente dos Estados Unidos, o presidente Bill Clinton. E ele é criador de portas. Aí, portanto, a lavagem que ele veio trazendo. Aí está o palmeirense Halloween Gavon. Não mexe com a torcida do Palmeiras, não. Nada disso. Espera aí, eu não estou mexendo. Estou saudando. O que é isso? É diferente. Ah, bom. Estou saudando a todos os palmeirenses. Está aqui chamando os palmeirenses de quê? De portos? Bom, representante do Palmeiras da WWF. Ah, bom. Aí tudo bem. O representante da gloriosa sociedade esportiva palmeira. Veja só o toque de cabeça que ele faz ali com o Weaver. Ele também é um lutador muito forte. Claro. Sabe tudo. Olha lá. Olha o que ele faz. Hum, essa daí eu nunca vi, viu? É uma prancha de frente para arrebentar, hein? Super quiete é na manchete a grande jogada. Bingão da Sexta Milionária. A grande jogada desta Páscoa. Veja aí de novo, batendo muito o Heron Galdoin. É o sitiante criador de porcos. Eu acho que já acabou. Veja como ele faz. Faz a chave de cintura. Bateu com ele no córner. Está voltando. Um domínio total do Heron. Outra vez. Outra vez. Olha aqui. Aí ele desmanchou, né? Aí ele desmanchou. Não tem coré-coré mais. Olha só. E agora aqui, ó. Dedo nos olhos, ele apela também. Que coisa incrível. O jeitinho que ele mata o porco. Você viu o que ele fez? Ora, 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 Babriel. Está certo. Olha só como ele faz. Hum, olha só. Tá, tá, tá pão na cara. Aí é duro, hein? Tá completamente grogue, entregue no bagaço de calção na mão. O Weaver. Olha o que ele faz. Tem um aviãozinho pra acabar. Pra acabar de vez. No pescoço. Olha, meu amigo. Tá trucidado o Weaver. Opa, ainda teve um gazinho ali, cara. Ainda deu uma cortada na cintura ali. Olha o Weaver. Olha só como ele faz. Agora talvez seja também porque ele exala um cheirinho terrível, né? Ele sai direto da criação de porcos. Olha como ele faz, ó. Tá focinhando. Tá focinhando. Tá o estilo do porco, né? Olha a cara dele, pessoal. É um nariz de porco, né? Vitória fácil, vitória fácil. Corraram em cadu. O sitiante de Arkansas. Que chegou aí para balançar a roseira. Balançar a roseira. Uma vitória fácil. Aqui no nosso programa Super Cat de hoje.